Oi, oi minhas divas, meus divos também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Meus amores, o vídeo de hoje vai ser uma faxina rápida aqui na cozinha. Não vou demorar muito, gente, porque ultimamente o que eu não tenho é tempo, né? Então vou fazer uma faxina bem rápida, ver o que precisa ser limpo aqui e vocês vão acompanhando aí. E no final do vídeo vou mostrar para vocês umas comprinhas lindas, gente, umas comprinhas super fofas que chegaram essa semana. E vocês, meninas, que é uma rosa, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito apaixonadas assim como eu fiquei, porque são muito lindas, né? Então acompanha o vídeo até o fim, mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, comenta, porque ajuda nem na divulgação do nosso canal e também do vídeo. Compartilha o vídeo com os amigos, ajude o nosso canal a crescer. Se você for nova ou novo aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, vem fazer parte da família. E vocês que fazem parte do canal, muito obrigada por estar sempre acompanhando. Aos novos inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz em ter vocês aqui. E é isso, agora chega de falar e vamos para o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 eu tô falando hino eu venho aqui e quanto para vocês tudo que eu estou aprendendo e eu espero né que vocês gostam do resultado de agora em diante das capas né que são as também e das edição que vão melhorar né meninas mas é isso meus amores Bora continuar essa faxina para poder terminar é motivação de limpeza por aqui meus amores Bora continuar o terminado de limpar essa cozinha I wanna see you be mad yeah get mad at me I'm sorry for making you feel like you're not good now cause you're the best you know I'm sorry for making you feel like you're not good enough Meninas, agora a gente vai fazer o nosso sabonete líquido Eu vou usar esse aqui, Lux, que eu paguei R$2,60 E a gente também vai precisar de um recipiente, né, pra pôr o sabonete Agora eu vou ralar o sabonete e já volto mostrando pra vocês Já ralei o sabonete, meninas, olha Agora a gente vai acrescentar 800ml de água quente Porque eu tô fazendo um pouco a mais pra usar no banheiro do corredor Mas se vocês quiserem menos, é só diminuir a quantidade de água Eu deixei muito bem pra esse sabonete derreter Demora uns minutinhos, tem que ficar mexendo Mais ou menos uns 5 minutos mexendo Mas vale muito a pena, né, porque a gente tem um sabonete líquido gastando pouco Meninas, meu sabonete líquido Ele ainda não tá, gente, totalmente frio Ele tá morno, mas já tá assim bem grossinho Quando ele fica bem frio mesmo, ele fica assim com uma consistência mais firme Mas olha a espuma Mas que maravilha, né, ter o nosso próprio sabonete líquido, né, gente Gastando super pouco Agora eu vou colocar aqui no recipiente Pra vocês verem Olha, meninas, olha, gente A consistência que tá, já tá ficando assim Bem cremosinho Quando ele fica bem frio, ele fica mais cremoso que isso Não fica assim tão líquido Ele fica mais grossinho E é uma maravilha, eu amo ter em casa Tudo que é economia, gente, eu procuro fazer em casa Porque quanto mais a gente economizar, melhor, né Se tem como, então a gente faz Gente, olha que lindo nosso sabonete Olha como ficou bonito, né, no recipiente Gastando pouco, né, porque aqui gastei apenas R$2,60 Então é muito bom, né, fazer em casa economizando E olha, gente, que maravilha Eu gostei Eu amo fazer as coisas em casa, e vocês? Tchau Vamos lá. Vamos lá. Meninas, cozinha finalizada por aqui, olha que coisa mais linda, os tapetes no chão, tudo no lugar, ficou tudo bem limpinho, bem organizado e olha, tudo rosa. Que maravilha, né gente, ver nossa cozinha limpinha. Olha essa pia, um brilho só, tudo bem arrumadinho, tudo no lugar, ficou assim. Olhando desse ângulo, a cozinha ficou assim. Linda, né? Ai gente, eu amo essa cozinha rosa. Tudo limpinho. E aqui gente, o cantinho do café, eu não filmei limpando pra vocês, mas quero mostrar a novidade que eu falei pra vocês que tinha aqui. Olha que coisa mais linda essas colherzinhas com cupcake, que coisa mais linda, gente. Linda, linda, né? Eu comprei os apliques na Shopee, aí eu tinha as colherzinhas, colei com cola quente, ficou assim, essa coisa mais linda. E tem uma comprinha fofa chegando, meninas, pro cantinho do café. Ele vai ficar ainda mais fofo, tenho certeza que vocês vão amar. Mas ainda não chegou, né? Comprei na Shopee, daqui uns dias chega, gente, quando chegar eu mostro pra vocês. Mas o cantinho do café é cada dia que passa mais lindo, né? Ai, que coisa mais linda. Mas é isso, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. Meninas, pra vocês que chegaram até o final do vídeo, olha as comprinhas fofas que tem por aqui. Tem uma lojinha aqui da cidade, meninas, achei esse gancho aqui de pendurar pano de prato. Olha que lindo, de cupcake. E eu paguei R$6,00, achei super lindo. E já tô procurando um lugar aqui pra pôr. Aí, gente, fui em uma outra lojinha da cidade e comprei essa travessa. Olha que linda, é de plástico, mas é bem bonito pra fazer mesa posta. E olha o valor, gente, R$12,00. Aí, gente, na mesma lojinha que eu comprei essa branca, também comprei essa rosa. Olha que linda, é um cesto multiuso, na verdade, né? Mas é, o Marcelo gostou pra poder colocar pastel, como vocês estão vendo, né? Na foto tem pastel. E ele gostou. Aí, comprei de R$12,00. Comprei também essas duas panelas aqui na Shopee. Eu tava sonhando com essas panelas. Gente, olha que coisa mais linda. É dessa marca Alussol. Essa grande é de 4,5 litros. E essa pequenininha é de 2,5 litros. Olha que coisa mais linda, gente. Eu amei. E a grande foi, acho que R$75,00. E a pequena, R$56,00. E com dois dias chegaram. Olha que linda, gente. É um rosa bebê bem bonito. Olha que lindo. Comprei também um jogo de panela, gente. Dessa mesma cor rosa. Tô esperando chegar. Assim que chegar eu mostro pra vocês. Gostaram das comprinhas, meninas? Eu amei essas comprinhas. Eu amo coisa fofa. Então, gente. As comprinhas de hoje foram essas. Assim que for chegando as outras, aí eu mostro pra vocês. Meus amores, então é isso. Passando pra finalizar o vídeo. E espero que vocês tenham gostado, gente. Olha a pessoa toda descabelada por aqui. Descabelada, mas o importante é que a cozinha tá limpa, né, gente? Isso que importa. Mas é isso, meus amores. Deixem bastante like, comentem. Pra divulgação do nosso canal e também do vídeo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Ajude o nosso canal crescer. Se você for nova ou novo aqui ou caiu de paraqueles, eu já te convido a se inscrever no canal. Vem fazer parte da família. Vocês que fazem parte do canal, muito obrigada por estar acompanhando. Gratidão. E vocês que estão chegando agora e que ainda vão chegar, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vem chegando conteúdos incríveis. Não percam os próximos vídeos. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Pra vocês serem notificados de todos os vídeos que eu postar. E não perder nenhum. Mas é isso, meus amores. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.